As ilusões tomaram conta do último torneio de VTS em Belo Horizonte e vou te contar todos os segredos por trás da ilusão dos Rávenos. Olá, jogador, eu sou o Mozendi e você está aqui no canal da Garagem do Nerd, hoje para contar um pouquinho sobre o que aconteceu no último torneio de Belo Horizonte, onde o deck de Rávenos de ilusão se consagrou campeão. Esse é um vídeo meio report, meio dicas de estratégias e como você pode se portar melhor dentro de um torneio. O deck utilizado pelo campeão foi um deck de Rávenos que usa Edilusion e usa Sensory Deprivation. Vamos lá, são as duas cartas mais importantes desse deck. A estratégia do deck basicamente é tentar controlar a mesa. Obviamente isso não vai conseguir por todos os jogos, afinal de contas é um deck que exige um setup, é um deck onde você tem que tecer o seu borde, fazer toda a estrutura da mesa ali para poder ter condições de fazer aquele controle. Como eu disse, as duas cartas principais são Sensory Deprivation, que é uma, o pessoal é a carta que você joga no Minion. Se ele já tiver Teped, ele não levanta normalmente, você tem que usar outros recursos para levantar o Minion. E você tem também o Edilusion, que causa um de dano em cada Minion. O Edilusion é uma carta que pode ser utilizada com, talvez assim, alguma necessidade, mas a Sensory Deprivation é um pouco mais importante. Primeiramente, antes de contar como que foram os rounds até a final e até o deck, se sagrar campeão. Esse deck ele já foi utilizado no torneio de junho e no torneio de junho o deck fedeu o total. Ele fez um total de zero VPs, para você ter uma ideia de como o deck falhou miseravelmente. Obviamente, por questões de pouca familiaridade com o deck, pouca familiaridade do que ele pode fazer e, além disso também, por conta do piloto. O piloto do deck não se saiu bem, cometeu alguns erros ali, o que causou também a classificação maravilhosa de zero VPs. Classificação nada, a conquista de zero VPs. Outra coisa também foi a questão do hate da mesa. Então, os outros jogadores viram o deck e já tiveram um ódio ali considerável sobre aquele deck. E aí, o deck ficou travado. Ele ficou travado e não conseguiu ir de nada para lugar nenhum. Torneio de julho. O que o jogador campeão vai fazer? Vai tentar com o mesmo deck, o mesmo deck de zero VP. Decide jogar com ele aos 45 minutos do segundo tempo. Ele estava com três possíveis decks e aí ele resolve. Eu tô falando em terceira pessoa, mas eu queria deixar o suspense, mas o deck é eu. Eu fui o campeão de julho, eu fui o campeão. Então, eu vou parar de falar em terceira pessoa e vou falar em primeira pessoa mesmo. Vou falar assim, então, vamos lá. A minha experiência. Eu tentei testar outros baralhos que eu tô jogando, um baralho de Black Hand de voto que eu tô montando, um baralho de Black Hand de bloat e tô também com o Samed de porrada. Esses três eu estou testando eles. Falei assim, vou pensar num baralho pra ir pra esse campeonato. E aí, no final, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou com o Ravens mesmo. No último torneio eu fiz zero VP, vou jogar com ele, vou fazer zero VP mesmo, tá bom. Já jogo, pelo menos eu treino melhor com ele. Na minha primeira mesa, eu fiz um total de zero VPs. Afinal de contas, eu peguei o Felipe, que foi finalista do Campeonato Mineiro 2022, lá em Rio de Fora, como Predador. Quando eu subi meu primeiro Minion, a gente joga, joga junto toda semana. Ele já viu qual o deck que era e já sabia qual que era a força do deck. O que que ele fez? Me tirou o mais rápido possível da mesa. O Cross Table era um monanimalismo de Magno 44, que pouco pôde fazer pra mim, não conseguiu blocar as ações políticas do Felipe, que tava com um deck Minister de Voto e de propaganda, propaganda of the beast, como na ação é bem-sucedida, coloca uma propaganda na mesa. Pouco pôde fazer e eu tomei altas Reckless, tomei Kine e fui pro saco. Fui pro saco, triste e chateado. Fiz zero VP. Minha segunda mesa, eu peguei de presa um Kiacid de Bleed. E o que que aconteceu com o Kiacid de Bleed? Ele ganhou. Meu deck deu uma travada, as coisas não vieram e eu consegui um total de zero VP. Eu poderia ter feito uma estratégia meio insana, mas um VP pro Kiacid matando a minha presa, assim eu abriria mão do GW, mas pelo menos eu faria dois VPs. No final das coisas eu não quis fazer isso, só que era melhor ter feito isso, porque se eu tivesse feito isso, pelo menos eu garantiria dois VPs ali, mas não fiz. Então tá bom, não fiz. Vida que segue, zero VPs mais uma vez. Achei que tudo seria como no último campeonato que eu ganhei esse deck, que foi zero VPs. Vai ser a mesma coisa. Joguei a terceira mesa. Uma mesa dificílima, jogadores muito, muito fortes. Nessa mesa eu voltei a jogar com o Felipe mais uma vez, só que dessa vez o Felipe não me predava, eu predava o Felipe. Então ficou eu predando o Felipe, que tava com o deck, como eu disse, de Minister de Voto, predando o Léo, que tava de Lucian o Perfeito, que mete nove de Bleed na sua cara, se você não pode fazer nada, a menos se você não tiver o Marcon na mesa. Pode defletar, mas é Bleed muito alto, com muito Stealth. Lúcio Perfeito, predando o Jarbas, que tava de Brujar Debate, de suor, de Brujar, de porrada. Porrada e Bleed, tá? Porrada, Bleed e mais uma cartinha que rouba pull. Essa é a carta chave do deck. Ele joga uma carta, rouba um de pull. E ele pode roubar da mesa inteira. O Jarbas estava predando o Juliano. O Juliano, por sua vez, estava me predando. Nessa configuração de mesa, Felipe foi full agressivo pra frente, pro Lúcio, porque ele queria tirar o Lúcio rápido, porque sabia que o Lúcio tiraria o Jarbas rápido. O Lúcio fez isso, tentou ir rápido pra cima do Jarbas, e o Jarbas sobe aquele tanto de Brujar que bate muito. E o Juliano, eu não falei o deck dele, tava de Banu Hakim, de Rush e Bleed. O Jarbas começou a agressivar o Juliano. O que o Juliano fez pra sobreviver? Bateu no Jarbas, de maneira que o Jarbas não jogasse o suficiente. Ele batendo no Jarbas, ele não bateria em mim. Consegui fazer meu setup. Consegui bordar a minha mão. O Lúcio tira o Jarbas em 25 minutos. Jarbas sai do jogo. Quando o Jarbas saiu do jogo, Léo fez um VP. Quem que o Banu Hakim vai bater agora? No Lúcio, porque ele não quer ficar tomando 9 de Bleed na frente. 9 de Bleed na cabeça. Tudo aconteceu, fui tecendo a minha mão, fui escolhendo as cartas, coloquei um Shimulo, coloquei um Heart of Nisquetos e fui selecionando as cartas que eu ia precisar no jogo. Deixei lá no Shimulo as que eu precisava, deixei na minha mão as que eu precisava e falei assim, eu vou usar essas cartas. Mas não vamos conceder ao pote não. Vamos com calma, vamos com bastante calma. Felipe tirou o Léo e aí foi a configuração perfeita para mim, porque aí o Léo fez apenas um VP e o Felipe também fez mais um VP. Eu falei, agora eu preciso controlar o Juliano. Por que eu preciso controlar o Juliano? Porque o Juliano vai ficar full para trás no Felipe, dito e feito. Juliano dizimou o Felipe para o Felipe não jogar e assim ele poder jogar para frente. Mas na hora que ele fez isso eu fiz Sensory Deprivation, Sensory Deprivation, Sensory Deprivation. Costurei os três Minions que ele tinha. Sem Minions, sem jogo. Felipe com os dois vampiros entorpou, não tinha como influenciar os novos Minions, porque os Minions que estavam embaixo na cripta eram Minions que ele já estava em jogo. Ele ia ter que pagar um para colocar mais um, colocar quatro. Os Minions eram muito altos, um de capacidade de oito, um de capacidade de sete. Se ele fizesse isso, obviamente ele aceleraria meu jogo e ele não queria isso. Então eu fui blidando, 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 blidando todo mundo. E aí eu tirei os dois. Tirei o Felipe e tirei o Juliano e fiz um GW 3. O suficiente para classificar em quarto lugar para a mesa final. Na mesa final o negócio foi diferente. Porque na mesa final eu tive o Chiacid de presa de mais uma vez. Só que dessa vez o Chiacid estava predando, predando, estava predando o monoanimalismo de Magnum. Estava com medo porque quando o Stelf falhava era um vampiro capotado. O Stelf falhava, vampiro capotado. O monoanimalismo estava no Juliano, que eu sabia que o Juliano bateria para trás ou bateria para frente, de acordo com a necessidade, predando quem? O Jarbas. Da última vez o Jarbas estava predando ele, agora ele preda o Jarbas. E o Jarbas me pedrava. Pedrava, predrava. Era meu predador. Falei assim, pô, tô fudido com o Jarbas, né? Porque ele vai full para frente. Só que o Juliano, pela questão da gente jogar junto, já sabe a potência do Brujá Debate também. Sabe que vai ter ação política, ação política vai comer para trás, vai comer para frente e é muito minho. Então o que aconteceu? O Jarbas fedeu. Olha que sorte que eu tive, gente. O baralho do Jarbas não funcionou. A cripta não funcionou e as cartas na mão não vieram. Eu tive ali dois, três turnos que foram cruciais para eu poder montar o meu jogo. O Chiacid começou a agredir muito o monoal specs, mas depois perdeu potência. E aí o jogo foi cadenciando, como na terceira mesa eu consegui fazer minha mão, consegui fazer meu setup e conseguir tirar os jogadores. E eu precisava que um jogador saísse da mesa. Eu não queria que fosse o Jarbas porque eu não queria pegar o Juliano nas minhas costas. Primeiro porque o Juliano já jogou comigo na mesa anterior e sabia o que meu deck fazia. E ele não ia deixar meu deck fazer aquilo novamente. Eu não queria que fosse o monoal specs. Eu queria que o monoal specs saísse. Porque se o monoal specs saísse, o Chiacid ia para cima do Banu Hakim. O Banu Hakim ia deitar todos os minions dele. E no final das contas, quem saiu foi o Juliano. E ali eu falei, nossa, agora o negócio está cagado. Tá cagado. Eu posso me fuder com isso. Mas no final das contas, deu certo. Joguei Edilusion. Fui causando dano nos minions. Os minions caíram. Segurei o Jarbas para trás. O Jarbas não jogou. Tirei o Chiacid. Depois o Jarbas levantou novamente. Deitei o Jarbas para ele continuar não jogando. Fui para cima do monoal specs. Tirei o monoal specs. E por fim tirei o Jarbas. Consegui fazer um controle de mesa. Obviamente pelas circunstâncias. E agora uma dica para você. Eu comecei a perceber isso durante o jogo. Acho que pode ser uma dica interessante. Obviamente não que seja. Nunca pode ser a sua presa. Mas é importante que um jogador saia da mesa. Sabe? Uma mesa de 5 players. É bom que um saia. Porque vai ser difícil você controlar 4 Matusalém. Mas dá para controlar 3. Dá para controlar 2. Sabe? O sonho molhado é meu cross table. Tira o meu outro cross table. E a minha presa. Tira o meu cross table. Sabe? Porque ali você vai ter 2 Matusalém para você poder controlar. Obviamente a mesa deles não pode estar muito recheada não. Porque esse formato aí pode não funcionar. Mas basicamente eu acho que o sonho molhado é esse mesmo. Tipo assim. É ter 3 players na mesa durante o jogo. Só que aí você já tem que ter feito o seu setup. Já tem que ter controlado essa mesa. Um saindo ali já garante que o jogo fica mais fácil para você. Você que joga com um deck de controle. Obviamente isso não é uma regra para todos os jogos. Haverão exceções. Mas eu gostei muito. É um deck de controle. Eu raramente jogo com decks de controle. Eu jogo com decks full para frente. O primeiro deck de controle que eu jogo é difícil de jogar com um deck de controle. É muito difícil. Você precisa ter sabedoria. Você precisa fazer uma leitura de mesa muito, muito importante. Pespicaz para poder saber a hora certa de fazer as coisas certas. E não perder as janelas. Existem janelas de vitória e você não pode perder elas. E eu perdi na mesa final duas janelas. Mas na terceira janela eu consegui concluir. Quase que eu perdi tudo. Quase que eu joguei tudo para o alto. Mas no final deu certo. Para você que gosta de VTS. Para você que está jogando. Para você que já joga. Para você que está conhecendo agora. Eu tenho uma sugestão bem legal para você. A Garagem do Nerd produz cartas promocionais de VTS. São cartas com full art. Lindíssimas. Com uma qualidade excepcional. E essas cartas são distribuídas nos torneios locais da Garagem do Nerd. Os torneios que acontecem na Garagem do Nerd. E agora essas cartas podem ser adquiridas por você. Algumas cópias delas já estão no site. São cartas anteriores. Mas agora estamos abrindo pré-venda das novas cartas. Então você pode acessar aí o link que está na descrição do vídeo. É um formulário do Google. Você clica nesse formulário. Preenche ele e coloca quantas cartas você quiser. Temos duas cartas. A primeira carta é uma Dabler com Perfeccionista. É a mesma carta, só que frente e verso. Na frente ela é Dabler. Na frente, no outro lado, ela é Perfeccionista. Outra carta é uma carta de Minion. Uma carta de Brujá, que é a Valéria. E de um lado é a Valéria e do outro lado é a Reine. Então você pode adquirir essas duas cartas. Lembrando que o preço que ela está é um preço promocional. Você vai acessar aí com preço promocional e vai adquirir ela. Elas serão enviadas gratuitamente para todo o Brasil. Então compre quantas cópias você quiser. Para sua coleção, para você jogar nas suas partidas. São cartas lindíssimas. Eu tenho certeza que você vai gostar da qualidade. Você vai gostar delas. Deixe aqui sugestões de vídeos que você quer que aconteçam aqui. No canal da Garagem do Net. Na GNTV. Deixe seu comentário, por favor. O que você achou. Não esqueça de se inscrever no canal. Porque a gente faz um trabalho aqui. Um trabalho de levar o VTES. Levar os jogos analógicos para os sete cantos do mundo. E a gente só vai conseguir fazer isso com bastante excelência. Com bastante empenho. Se você ajudar a gente. E a sua ajuda é uma ajuda super simples. É só se inscrever no canal. Clicar no sininho. E definir as notificações. Porque aí sempre que algum conteúdo novo for publicado. Você vai receber. Indica para os amigos. Deixa o like. O like é importantíssimo também. Faça um comentário aqui embaixo. Qualquer comentário. Já ajuda no engajamento. E já fortalece muito o canal. Para a gente poder continuar levando o VTES aí. Para todo mundo. Mais uma vez. Muitíssimo obrigado. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.